Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, hoje nós iremos voltar aqui, já estamos na casa do Ítalo e bom, a gente vai entrar dentro da casa, beleza? Os meninos estão lá embaixo, o Felps eu não sei onde ele tá mas tá todo mundo, tá eu, o Felps, o Gago, o Ítalo e a gente vai ver como que tá a casa faz tempo que a gente não vem aqui, vocês pediram bastante e eu tô entrando aqui dentro da casa agora e daqui a pouquinho eu mostro pra vocês aqui o que tá acontecendo dentro da casa, tá muito escuro o que você fez? Você esbarrou? eu não revei isso galera, acabei de entrar aqui dentro da casa, a árvore caiu quero te ver meninos, o Felps, as meninas o Felps eu não vi, eu tava lá fora até agora é pesado essa árvore aqui como isso caiu, velho? judei, judei mano, estragou tudo, olha não, eu já, é um papo tão bizarro que eu nem sei o que dizer é, Hildur que tá escurecendo só, galera, não tem como ver as coisas Gabriel, vamos ver o quarto e mostrar pra galera Olha o Felps ali, ó Felps tá lá fora? Olha o Felps lindão ali Tá filmando Enfim, galera Vamos entrar por aqui pra mostrar pra vocês Contar as coisas Deixa eu pôr o flash É o que não dá pra ver quase não Não dá pra ver nada Oxi Vamos ativar o flash? O flash morreu? Aê, meu flash eu queria ativar Nossa, azora Não Caraca, já começou os negócios agora, mano Esse quarto eu achei de bolinha Que eu já falei quando eu vou Ué O que você faz mano, Chiqui? Cadê as bolinhas? Deve ser a mancha que a bolinha deixou Não, Gabriel Só tem uma Só tem uma Ninguém deixou isso Mas não cheguei as bolinhas ali Mano Que estranho, mano Sério, galera Bizarro, mano Fazia muito tempo que a gente não vinha aqui nessa casa E... Uh! Gabi Eu vi um barulho A porta fechou A porta fechou sozinha aqui na minha frente Velho Aquela ali também fechou Ela fechou Eu gravei, mano Eu tava vindo Eu gravei, eu vindo na frente A porta não tinha fechado Ela fechou devagarzinho, mano Acabei de sair, ó Ela encostou sozinha Eu chamei o gago Mano, vou fechar isso aqui, velho Na moral Mano Vou fechar isso aqui Você já disse pra galera que você vai devolver a casa e tal? Já Mas eu não falei nesse vídeo aqui Galera Sério, a coisa aqui Quando a gente fica muito tempo vindo pra cá, galera É... Muito tempo mesmo Tipo, a gente, quando a gente vem todo dia pra cá Faz uma semana que a gente não vem pra cá As coisas ficam muito Aham Faz uma semana Tá acompanhando, me mexe em tudo, ó Tá louco? Louco? Segura aqui Mano Puta merda Segura aqui O que é isso? É enganamento, mano Nossa Nossa Que cheiro Podre Carniça, mano Fecha isso Fecha aí Caraca Galera Caraca, velho Vamos sair daqui Vamos sair daqui, na moral Mano, na moral Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Mano, a porta tá fechou Tá aqui Tá aqui Eita Feio da cozinha A porta fechou Não fui eu Eu entrei e fechou Aqui, ó Eu entrei e fechou Mano, lá as portas estão ativendo Batendo tudo Olha lá, tá trancado Começou, começou Cadê as minhas? Você olhou aqui? Vi Ouvi Eu ouvi, mano Caraca, galera Galera Tá Caraca, velho Caraca, mano Mano, a porta tá fechando Eu tô cozinha lá fora Não tá acontecendo nada Você ouvi? Você ouvi? Você ouvi? Caraca, velho Agora deu isso Tá nítido O que tá acontecendo, mano? Foi essa que bateu Caraca, velho Mano Cadê as meninas? Vocês foram no quarto Caramba, a porta fechou na minha cara Sozinha Caraca, velho Mano A cadeira A cadeira O banquinho Vamos subir A cadeira Voou, mano? Não sei lá Mano A cadeira voou ali de cima E tá de dia ainda Oxi Oxi O que é isso? Ah, meu Deus do céu Mano, você tá de boa? Ô, Gabi Elas tão de boa lá no carro Eu vi No carro? No carro Tão no carro Conversando Tão de boa, relaxa Caramba, mano Isso aqui não é nem de noite, velho O problema é aqui dentro Olha, eu vou finalizar o meu vídeo por aqui Ixi, ixi, ixi Falei que eu tô sem querer Foi? Caraca, já Tá brincando aqui, velho Bom, galera Vou finalizar o vídeo por aqui O que foi? Eu passei com os barulhos da porcaria Caraca, galera Ó, galera Pra vocês verem, ó O sol tá se pondo Tá? Não tem... Tá muito estranho As coisas estão muito estranhas, galera Na moral O que é isso? O livro caiu O livro? Bom, galera Esse Eu vou mostrar o livro no próximo vídeo Então, ó Se inscreve no canal É nóis Fui Bom, galera Vou sair desse vídeo por aqui Vou também mostrar o livro no próximo vídeo Galera O livro caiu, né? Caiu Muito obrigado Por ver esse vídeo Eu vou continuar no próximo aqui Se você gostar Não esquece de se inscrever Compartilhar E o canal de todo mundo Tá na descrição aí Beleza? Tem a FEP de todo mundo no canal E é isso aí Muito obrigado Valeu E falou